O programa palco está de volta e continua com a apresentação do Amadeu Álamo, com músicas de CPM 22 e Bon Jovi. Cada coisa em seu lugar, tenta viver sem recordar jamais, e se a saudade me deixa falhar, deixar o tempo tentar te apagar. Te liga de madrugada sem saber o que dizer, esperando ouvir sua voz e você nem me atender, nem ao menos pra dizer que não vai voltar. Não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, que eu deveria te deixar em paz, já não sei mais. Não sei viver sem ter você, eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu lembro, não sei viver sem ter você. Não sei viver sem ter você, é difícil de aceitar, é começar do zero, levantar e caminhar. Perceber que quem se ama, já não se importa com você, e acordar sozinho ouvindo o som da sua TV. Chegou a hora de recomeçar, acredita que pode ser, melhor assim, tenta crescer, fingir feliz. Te deixar para depois, a cada dia que eu morrer, espero que você morra, pois, te liga de madrugada sem saber o que dizer, Esperando ouvir sua voz e você nem me atender, nem ao menos pra dizer, que não vai voltar. Não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, eu deveria te deixar em paz, já não sei mais. Não sei viver sem ter você, hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu lembro, não sei viver sem ter você. Não sei viver sem ter você, não sei viver sem ter você. Eu gosto muito de Legião, Boyce Avenue, que é um cara que toca no YouTube aí, meus vídeos no YouTube são inspirados nele. É mais internacional, Marron Five, Imagine Dragons, Calvin Harris, eu gosto bastante desse pop rock, assim, meio puxado pro eletrônico. Mas nacional também gosto bastante, CPM, JQuest, NX Zero gosto muito, Engenheiros, enfim, eu gosto de rock, né, de pop rock. Música 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 Should I? Should I? Apologize for sleeping on couch that night Stay wild to live with all of my friends Before me pass all day on again You cry, I die To see the truth but you didn't lie It's not so bad When you think about it I should have dropped all night When you had all the lights was misunderstood I seemed like my word Did the best I could I, am hanging outside your door I've been here before, was misunderstood I, stand like my word Did the best I could I, stand like my word I, stand like my word I, stand like my word I always choose the best What are your favorite things? I have a lot of fun I have a lot of fun But I have a lot of fun with my career solo I have a lot of fun I have a lot of fun But I will record now At the end of the year I will record now I will record now I will record now You know I know I know If everything went over to me But I know I know Que não podemos continuar Meus olhos sabem o que eu não quis enxergar Mas eu só sei tudo que eu não posso evitar Nada vai ter um fim, a menos que diga não Mas pra você tanto faz, mesmo que seja o fim Então não, não sirva Pois a vida fora tem que continuar Bem, então vamos tentar recomeçar Nada vai ter um fim, a menos que diga não Mas pra você tanto faz, mesmo que seja o fim Os nossos planos não tem hora e nem lugar Então acredite em uma chance ou talvez Eu possa apagar o passado Escrever o futuro E te dar o presente outra vez Longe daqui Longe de tudo Nada vai ter um fim, a menos que diga não Mas pra você tanto faz, mesmo que seja o fim Yeah Mesmo que seja o fim Yeah Bom, por enquanto eu estou fazendo barzinho Tocando em algumas festas particulares Ou festas de 15 anos, enfim Mas ano que vem, no fim do ano que vem Ou outro ainda, isso vai depender muito Eu queria muito fazer um DVD ao vivo Um lance mais acústico, assim, com banda Acústico, né? Mas não tem nada certo Eu nem sei como eu vou fazer isso agora Mas é um projeto que eu quero Um futuro bem próximo, né? Aí vamos ver o que vira Programa Palco fica por aqui Eu espero que você tenha gostado Já sabe, se quiser rever esta Ou outra apresentação É só acessar a nossa página no Facebook Uma ótima tarde Eu espero você semana que vem Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau